O Brasil está falando, a agenda terminando em Angola, a agenda na África nesse fim de semana sendo encerrada, ele conversa com os jornalistas, vamos ouvir aqui um pouquinho do que o presidente está falando nesse instante. Para um fato novo, o Brasil estava afastado do mundo há pelo menos sete anos. O Brasil não fazia nenhuma questão e nenhum esforço de estabelecer uma melhoria nas suas relações internacionais, não apenas do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista político, não apenas do ponto de vista dos interesses do Brasil, mas do ponto de vista da necessidade e dos interesses dos outros países. Eu, quando tomei posse em 2003, eu dizia para o meu amigo Celso Amorim que era preciso que a gente mudasse a geografia econômica do mundo, fazendo com que o Brasil deixasse de olhar apenas para a Europa e apenas para os Estados Unidos e que o Brasil olhasse para o mapa mundo como um todo. O Brasil está de frente para o continente africano. E está de costa para a América Latina. Então, o milagre que nós fizemos para melhorar a relação foi virar de frente para a América Latina e ficar de frente enxergando o continente africano. É por isso que eu fiz tantas viagens a África, abrimos 19 embaixadas, sabe, novas no continente africano. Tentamos estabelecer uma política de mostrar que um país grande como o Brasil pode ser generoso e ter determinadas ações que significam solidariedade, sabe, plena. Foi por isso que nós fizemos uma escola, sabe, à distância em Moçambique, que chegou a ter 900 alunos. Foi por isso que nós fizemos uma fábrica de antirretrovirais de Moçambique para produzir remédios para combater a área de toda a Europa. Foi por isso que a gente levou a Embrapa para a Gana na perspectiva de que a gente pudesse dar a savana africana, no mesmo tratamento que temos no cerrado brasileiro e transformar a savana africana num grande polo produtor de alimento, inclusive pelos próprios empresários brasileiros que quisessem investir, porque da África para a Europa tem umas vantagens comerciais que do Brasil para a Europa não tem. Mas tudo isso fez com que a gente abrisse um pouco o Brasil para o mundo e isso acabou. De repente, isso tudo terminou e nós estamos recomeçando a construir essa relação do Brasil com o mundo. E nós não temos preferência para conversar, nós vamos conversar com quem nós achamos que é preciso conversar. A África logo, logo estará com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, um PIB de quase 4 trilhões e 300 bilhões de reais. É um país, é um continente que na medida que receba ajudas dos fundos internacionais e dos países ricos e resolver parte do problema energético que tem no continente africano, isso aqui vai dar um salto de qualidade extraordinário no setor produtivo, seja agrícola ou seja da própria indústria. Eu já não era mais presidente em 2013, 2014, quando a União Africana apresentou um projeto de desenvolvimento para a União Africana, um projeto de infraestrutura chamado FIDA. Era um projeto que envolvia um investimento de 340 bilhões de dólares. Eu fui a Dizabeba conversar com a Madame Zuma, que era a presidente da União Europeia, dizendo para ela que aquele programa seria necessário que a União Africana convocasse todos os bancos de investimento do mundo. E eu disse para ela que o BNDES participaria, disse para ela que outros bancos brasileiros participariam, disse para ela que ajudaria a convocar os bancos de desenvolvimento de outros países, que todas as empresas de engenharia do mundo inteiro pudessem lá participar, para ver a oferta de coisas que tinha para fazer na África, sobretudo na questão energética, na questão rodoviária, na questão ferroviária. Ou seja, esse projeto não foi para frente, mas esse projeto está aí porque as necessidades existem. Então, se o mundo desenvolvido, se esses fundos que estão com dinheiro viajando, sabe, de oceano para o oceano, às vezes sem ter onde aplicar, tiver interesse de fazer esses fundos fazer investimento em infraestrutura, porque quanto mais os países africanos crescerem, quanto mais os países latino-americanos crescerem, mais nós seremos consumidores de países que fazem produto mais sofisticado, que têm maior valor agregado, essa é a lógica até que nós estejamos competitivos com eles.